7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Quando Jesus chegou a coisa tava braba A doação do tal cheirinho incomodava Cada final que se perdia toda hora Se dizia que ficamos no cheirinho Uma vez mais tinha um tabu de muitos anos na baixada Em Porto Alegre o Grêmio a gente não ganhava A ilusão se repetindo, o brasileiro se esvaindo E na Copa do Brasil perdemos de vez nossa paz Perdemos dentro do Maraca, isso não Isso não pode, isso aqui é Mengão Agora chega a bagaçada, acabou Urubu, berrou, sai pra lá Que a gente vai atropelar o Bergão É o primeiro, a Zilacá é de três Uma lição pro Guilherme o Balastrão Pois aqui quem manda é o Mengão Daí pra frente o Mengo só foi dando moca Tá deixadada nos rivais uma minhoca E tome gol de Gabigol de Bruno Henrique Arrascaeta, esse Flamengo tá porreta Não tem pra ninguém Lá vai Everton em belo lançamento Pra Gabigol mostrando todo o seu talento Por cobertura ele toca, tão preciso ele coloca E o peixe no Maraca, o Mengo sem dó Devorou e segue o baile rupo, o nego a girar De pé em pé na intensidade a buscar Sempre a vitória pela voz da nação Esse é o meu Mengão Tem mais um, é o Corinthians que chegou pra dançar E Bruno Henrique abre logo o placar Mete mais dois pra despachar o caixão E o Mengão faz quatro no timão E chega o jogo do Tabula na baixada O furacão é uma queda atravessada Mas dessa vez é diferente E o Flamengo veio quente Marcação tá lá em cima Pra subocar E Bruno Henrique numa dessas rouba a bola Chutar no canto é um a zero na sacola No fim do jogo vai René, faz cruzamento Lá da esquerda, Bruno Henrique mete a letra É o fim do maldito tabu Agora é o Rêmio imortal lá no sul Vai se lascar no bonde do Urubu Rolou a bola e o Flamengo chegou Gabigol cruzou, tem penal É mão na bola e é bola na cal Vai Gabigol com muita calma chutou Bola na rede, o campeonato acabou É gritando o meu alfador Quero ver agora aturar os urubus Quero ver a turma do arco-íris soltar Quem mandou a sofrirar a turma de Jesus Vocês vão agora apagar Olha a roupa usada, a vitória é campeã Sente o cheirinho dessa casa aqui Vai ficar no cheiro, pois a casa é do ventão O Urubu vai se divertir A favela inteira cantar Ninguém no Brasil vai dormir Nego é outro patamar Ninguém no Brasil vai dormir Ninguém no Brasil vai morrer Ninguém no Brasil vai dormir Você vai o intersector